Ai meu Deus, viu? As roupas que eu comprei ontem estão muito ultrapassadas já, preciso de roupas e joias novas. Ai, eu tô atrasada, preciso encontrar as meninas no restaurante, espero que seja um chique, né? Porque no outro da frente não é muito bom, não é tão chique assim. Vou pegar minha Lamborghini e vou pra lá. Nossa, eu já acho que vou estar bem atrasado pra poder sair com as minhas amigas, mas nossa, meu carro já tá com pouca gasolina, tô com muita falta de dinheiro assim, né? Porque eu tô juntando bastante, mas meu Deus, a gasolina tá muito cara pra eu ficar saindo toda hora, mas tudo bem, hoje eu vou lá sair com as minhas amigas, vai ser incrível como sempre, já vou chamar a Júlia, né? Júlia! Oi, eu tô aqui, Sabrina. Nossa, amiga, entendi. Eu comprei uma nova bolsa, ela tava bem barata, sabia? Quanto você pagou nessa bolsa? Ai, eu peguei uns 30 reais, é o que dava. Nossa! Você pode pegar a preta se você quiser, ou essa igual. Nossa, eu queria pagar 10 reais numa bolsa, eu acho que eu já vi uma bolsa falsa da Gucci pra pagar 10 reais. Sério? É, mas usar pirataria não é muito legal, né? É, verdade. Mas sem problema não, é barato, mas tudo bem, amiga. É. Vamos lá no restaurante, eu acho que nossa amiga Tiffany já deve estar indo lá, vou chegar com o meu carro, você vai com o seu? Eu vou com o meu, amiga. Tá bom, ótimo. Bora lá. Ainda bem que a gente conseguiu comprar esse carro, viu? Porque ele foi bem barato. É, ele foi bem barato. Ai, meu Deus, amiga. Minha amiga, você tá fazendo bater em tudo, Jesus. Mas tudo bem, amiga, vamos lá. Tá, é aqui, né? Ah, vamos. Aqui. Será que a Julia, quer dizer, Julia não, né? A Tiffany vai aparecer com o carro novo? Ah, aqui, ó. Já tô até vendo. O quê? Ali, ó. Ela tem uma Ferrari? Nossa. Oi, garotas, tudo bem? Vocês viram meu carro novo? Nossa, oi Tiffany, que carrão. Quanto que você pagou nesse carro? Dois milhões, garota. Nossa, é muito dinheiro. Nem eu tenho um milhão. Ai, como sempre, né? Ai, entendi. Bom, vamos comer? Vamos. Nossa, essa bolsa, ela é falsa? É, bem, não. Não? Onde você comprou? Ah, eu paguei ela por 30 reais. Nossa, que poucas minhas bolsas são de 100 mil, mas tudo bem, né? O quê? Meu Deus, Tiffany, você paga tudo isso em uma bolsa que você pode comprar por 10 reais. Mas é claro, querida. Nossa, nada a ver. Vamos entrar, Julia? Vamos. Ai, vamos. O que vocês vão comer? Eu quero caviar. Caviar? Eu vou comer frango porque tá 15 reais o prato e é isso que eu consigo pagar. Ai, caviar tá 100. Até que tá baratinho. Nossa, barato? Ah, então você paga 100 reais em uma comida? Lógico, querida. As vocês não. Não, eu tô pagando 15 reais no frango e olha só, tô as testas no barato. Ai, eu também. Na verdade, eu tô pagando uns 25 pela Coca também. Nossa, gente, eu não consigo pagar tão caro assim em uma comida. Porque olha só, olha onde as coisas estão chegando. Você também não acha isso, Tiffany? Não, pra mim tá tudo baratinho. Eu tenho dinheiro de sobra, meu bem. Tem joias, roupas caras. Meu carro é perfeito, se bem que eu já tô meio que cansando dele. Comprei ontem, mas já tô cansando, já tô pensando no próximo. Mas você comprou ontem, Tiffany? Ah, você pode bem que emprestar pra gente, né? Eu é. Nunca que eu vou emprestar, garota. Ué, por quê? Por quê? Nossa, Tiffany. A gente é suas amigas. E daí, não é porque vocês são minhas amigas que eu tenho que emprestar minhas coisas caríssimas, tá bom? Nossa, eu até perdi o apetite. Não é. Eu, hein? Eu acho que eu vou embora. Não, não, não. Vamos na sua casa, Tiffany. Lembra que a gente combinou semana passada de a gente passar um dia na sua casa? Sim. Ai, tudo bem. Venham de carona na minha Ferrari. Mas eu acho que eu vou com o meu carro, porque senão não vai ter como eu ir embora depois. Ai, esse trapo velho é seu. Ué? Mas foi 5 mil reais, tá? Já sei, Sabrina. Vamos deixar os nossos carros, aí a Tiffany vem junto, aí a gente vai lá, tá? Ah, não. Eu já vou na casa dela. É melhor, Júlia. Há muito tempo que a gente vai gastar fazendo isso. Vamos lá na sua casa, Tiffany. Tá bom. Tiffany. Tá bom. Me sigam, garotas. Tá bom. Bem, eu já sei o caminho até. Ai, eu também, né? Eu já passo por aqui várias vezes. Nossa, Tiffany. Seu carro, ele parece que é de grife, mas ele anda muito lerdo. É, o nosso é bem mais rápido. É mesmo, ó. Eu chego primeiro que você na sua casa. É porque carros assim, eles são mais lerdos, né? Porque eles não podem bater. Ah, tá. Entendi, né? Tudo bem. Sejam bem-vindas à minha mansão. Você construiu outra casa? Lógico, querida. Eu saquei minha casa nova. Semana passada a gente veio aqui e tinha outra casa, não era essa? Era bem menor? Sim, tinha uma bem maior, tá? Bem menor, Júlia. É, bem menor. Semana que vem eu vou mudar de novo. Bem, entra em conheça ou minha casa nova. Ah, tá bom. Nossa. Nossa. Esse sofá aqui vocês não sabem quanto custou. Quanto? Quanto? Foi 20 mil reais. Num sofá? Eu paguei 100 reais no brechó. Meu Deus, nossa. Ah, eu paguei 95, porque o meu... Ele era menor. Deve estar bem velho de vocês, né? Coitadas. Não, tá bem cuidado, viu? Pra sua informação. Sim, a gente limpa todos os dias. Vem aqui, aqui embaixo. Calma aí. Olha o que tem aqui. Não, pera, então deixa eu ver. Deixa eu ver. Uma garagem gigante. Piscina, piscina. Olha essa ponte. Calma. Essa piscina foi cara, viu? Não vai estragar, por favor. Foi quanto? Essa piscina aqui custou 200 mil pra construir, viu? Nossa, é muito dinheiro jogado fora. E aquelas cadeiras ali são da Prada, viu? Aquelas cadeiras? Então vou sentar. Não, não. Garotas, foi muito caro e vocês estão estragando aí. Mas a gente tá limpo, ué. É. E é pra cadeira ser a cadeira pra sentar. É. Não, garotas. É só de enfeite. Ah, você compra uma coisa pra ficar de enfeite? Você paga tão caro pra ficar de enfeite? Lógico. Não me enchem de perguntas e venham conhecer o meu quarto. Ai, tá bom, né? Ah, tá bom. Deve ser bem bonito. Na verdade, a gente quer conhecer a casa toda. Tá bom. Olha isso que ela tem até a Sabrina. O quê? Não é. O que vocês estão mexendo aí? Meu Deus. Vamos lá conhecer o quarto dela. Vamos. Tem outro quarto, a gente pode dormir aqui. Tem que correr pela casa, por favor. A gente pode dormir aqui. Tem um PC. Pode, mas sem estragar nada, viu? O PC é mais caro. Vamos ver o outro quarto. Tem outro quarto. Nossa. Eu quero ficar nesse. Não, esse é o meu quarto. Não, esse é o seu quarto. Tem mais um aqui. É, esse daqui eu acho que é o seu, né? Eu acho que esse é o seu. Eu tenho dois quartos. O quê? O quê? Por que dois? Um quarto é pros meus cochilos de tarde e o outro é o que eu durmo. O quê, Tiffany? Esse é o que você dorme e o outro é o que você falou, o outro. De cochilo de tarde, isso mesmo. Tiffany, pra que isso? Dorme na mesma cama, ué. Não, eu preciso de dois quartos. Eu tava até querendo outro com o chico de manhã. Meu Deus. Você tá louca? E o outro é pra jogar? Sim, eu tenho uma PC Gamer que ele é caríssima. Eu tô até pensando em fazer umas lives, viu? Nossa. Nossa, eu vou assistir com certeza. Ela vai ter zero espectadores. Vem cá. Zero, querida. Eu sou linda, maravilhosa e rica. Ai, entendi. Mil pessoas vão me ver, tá bom? É, eu esqueci o negócio no meu carro. Vamos lá comigo pegar a Júlia. Tá bom, Sabrina. Onde vocês vão? Calma aí, eu vou pegar o negócio. Já volto. O que é isso? Calma, Tiffany. Tá bom, não mexem em nada na minha casa, viu? Tá bom. Tá. Júlia, vem aqui agora. Júlia, você tá vendo como ela é mimada? E patricinha metida. Verdade, ela é muito metida. Ela também comprou aquelas cadeiras só pra enceite, nem? Ela falou que não é pra sentar, mas cadeira é pra sentar. Ela tá muito diferente. Ela nem pareceu nossas amigas. Quer dizer, nossa amiga de antes que a gente conheceu naquela época. Verdade. Ela não era tão patricinha e também ela era um pouco mais, né, um pobrinha. É, mas agora ela tá toda estranha. Eu não tô gostando. Ela fica jogando na nossa cara o que tanto de coisa que ela tem. Verdade. Só falta ela falar que nosso celular tá ultrapassado, porque eu tenho um iPhone 6. Ah, eu tenho um iPhone 7 ainda, que eu ganhei da minha mãe de aniversário. Eu acho que ela deve ter o 13 Pro Max, mas tudo bem. É verdade, o novo ainda que saiu, né? É, então. Ela vai jogar isso na nossa cara, então nem pega o celular na frente dela, senão ela vai falar coisa ruim e eu não quero ficar ouvindo muito. Ai, meu Deus, ela tá ali, ela tá ali. Vamos subir. Vamos. Pronto, Tia, eu já pego o meu celular mesmo. Onde vocês tinham ido? Nossa, você viu meu celular? O iPhone 13 novo. Pro Max. A gente viu seus stories. E de vocês, é qual? É o 6. O 6? É o 7. O 7? Nossa, garotas, como assim? Vocês têm que ter o 13. Eu tenho 5 iPhones 13. 5 iPhones 13. Então me dá um. Me dá um. Os 5 são pra segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O quê? E sábado e domingo? Sábado e domingo eu não uso, mas eu posso ser gamer. Meu Deus, Tiffany. Tiffany, você é doida da cabeça. Você é muito doida de gastar esse dinheiro só pra nada, quase. Ué, garota, ele é lindo. Olha. Mas Tiffany, posso falar uma coisa? O quê? Você quase não usa. Mas isso não interessa. Eu preciso de um pra cada dia da semana. Eu pensei que todo mundo fazia isso. Mas posso falar uma coisa? Nossa, o quê? Cada um tem o seu celular. E tem que ter só um. Se você quiser outro, é só comprar um e deixar o outro. Ai, gente. Eu vou até comprar mais dois. Tô pensando em ter um pra cada dia. Até pro sábado e domingo. Pensando bem. Meu Deus, você é doida. Gente, olha. O quê? Eu canso a gente ficar falando sobre preço. Vamos tomar um sorvete? Vamos. Ah, eu só quero se for aquela marca caríssima. Ben Jerry's. Ben Jerry's? Hã? É. Tem? Onde vocês vão? Posso ir? Não, não. Você pode ir, mas só que não tem essa marca. Nem Heigandise. Só tem... É. É, no máximo, Og. Ah. Og sorvete. Pode ser, né? O que tem pra hoje. E ele é de preço de fábrica hoje, Júlia. Vai estar mó barato. Rápido. Cuidado. Vamos. Ai. Ai, meu Deus. Vamos rapidão. Meu Deus, tá barato demais, Júlia. Vamos. Qual que é o barato? O barato é o azul. O barato é o azul. Epa. Não. Cadê a tinta? Eu vou pegar um monte. Eu também. Tá um real cada um. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Na verdade, eu vou guardar numa sacola gelada. Vai, pega tudo. Pega tudo. Peguei, peguei, peguei. Nossa, tá barato demais. Que isso, meninas? Vocês estão no desespero aqui. Que que é isso? Coisa feia. É que tá muito... Barato. É que tá muito barato. Só dá cinco reais, menina. Esses sorvetes estão derretendo. Eu não vou querer isso nem que me paguem. Nossa, Tiffany. Para de ser mentira e toma. O negócio tá gostoso demais, Júlia. Ai, acho que eu recuso isso, garotas. Eu vou ficar só olhando mesmo vocês passando vergonha. Passando vergonha? Sim. Nossa, ela falou que a gente tá passando vergonha, Júlia. Lógico que vocês estão que nem umas doidas aí gritando. Ai, sorvete barato. Mas é porque é novidade. É novidade. Ai, garota. Pelo amor de Deus, né? Ai, quer saber? Meninas, eu acho que eu vou pra casa. Espera aí, Júlia. Ai, posso ir junto? Posso ver a casa de vocês? Nunca vi. Ah, pode. Vamos na minha? Pode, mas você vai falar mal, com certeza. Não vai. Minha casa tá bem arrumadinha. Vamos. Ai, quero ver, viu? Do jeito que vocês estão sendo. Eu acho que a casa de vocês deve ser tão bagunçada quanto vocês. Nada a ver. Vamos, vamos, Júlia. Bem, meninas, eu acho que eu vou beber um pouco de água antes, tá? Vamos, Júlia. Tá bom, peraí. Ai, meu Deus. Aqui é a minha casa, Tiffany. Cadê a Tiffany? Tá chegando, garota. Calma lá. Ai, meu Deus do céu, Júlia. Bem, Sabrina, eu acho que eu vou preparando umas coisas aqui, né? Deixar mais bonitinho. Essa aqui? Ah, peraí, Tiffany. Eu quero falar um pouco com a Sabrina. Ah, tá bom. Eu posso escutar? Não. Tá. Bem, Sabrina, eu acho que eu vou arrumar um pouco a minha casa, as almofadas, porque ela é bem patricinha, hein? Não tem problema, Júlia. Vamos ver comigo. Vamos ver como que ela vai reagir à minha casa, senão ela nem olha a sua. Ah, tá bom. Vamos lá. Vamos entrar na minha casa, Tiffany. Essa aqui é a minha casa. Olha só como tá arrumada aqui fora. Ah, peguei arrumadinho, né? Mas podia ter umas melhoras, mas tá bom assim. É o dinheiro que deu. Olha, aqui é a minha sala. Nossa, esse sofá é igualzinho da minha avó quando ela usava há 30 anos atrás. É, foi esse que eu paguei 100 reais no brechó. Ah, deve ter sido até da minha avó, de tão velho que é. Nossa, Tiffany, nada a ver. Bom, aqui atrás tem... A casa veio com uma jacuzzi, só que eu não tenho dinheiro pra poder fazer manutenção, então ela tá bem desligada. Nossa, ela tá bem suja também. Você não limpa, não. Tem que limpar. É que eu limpo, mas só que ficou assim, desse jeito, e eu também não tenho como ficar ligando muito, porque eu não tenho dinheiro pra pagar, é muita água. Eu, eu nunca entraria aqui. Ah, tudo bem, tudo bem. Aqui tinha espaço pra piscina, mas eu tive que fechar, porque eu também não tenho dinheiro pra manter. E vamos subir lá pro meu quarto. Na verdade é tudo junto, dois quartos são juntos. Que casa desarrumada, viu? Olha só, tem duas camas aqui. E tem um PC velho. Duas camas? É, por quê? Por quê? Você usa um pro descanso da tarde também? Não, é porque às vezes minha mãe vem me visitar. Nossa, que triste que deve ser pra você, viu? Ué, olha Tiffany, eu não tô gostando muito dessas atitudes na minha casa. Ué, eu não falei nada demais, só tô sendo sincera. Olha Tiffany, você não tá nada sendo amigável com a gente. É, você tá parecendo que é uma patricinha que nem é amiga da gente, tá falando mal da gente, tá falando da mal da casa da gente. Olha, meninas, mudando de assunto, não precisa ficar falando disso não, que acho que é só impressão de vocês. Vocês não sabem, me te contar uma coisa, hein? O quê? O quê? Olha, eu tô pensando em pegar uma Porsche que ela custa 5 milhões de reais. E eu vou dar minha Ferrari de entrada nela, porque ela custa 2 milhões, né? Aí nisso só falta 3 milhões e eu vou pegá-la amanhã. Tiffany, você tá doida, você acabou de comprar um carro novo. Tiffany, posso falar uma coisa? O quê? Eu acho que é golpe. Olha, eu acho que vocês estão com inveja disso sim. Tiffany, pior que é verdade, tá? Pode ser muito golpe, muito caro, quer dizer, é muito barato e caro ao mesmo tempo essa Porsche. Sim, e também posso falar uma coisa. Mas as pessoas que dão essas coisas aí, quando você tá pensando em fazer, eles caem em golpe. Olha, vocês são umas invejosos. Mas eu já vi isso bem na minha frente. Não, deixa lá, Julia, deixa ela. Olha só, Tiffany, se eu fosse você eu nem confiava. Tá muito caro esse Porsche e você vai tá dando, ó, de doida, porque isso não vai dar certo. Sim. E também, você tá falando que a gente tá com inveja, a gente não tá. A gente quer te alertar, porque a gente é sua amiga. Então se você não quer ouvir, então sai da minha casa. Ai, vai embora mesmo, sua chata. Eu vou pra minha casa, eu acho que eu vou ver uns tiktoks. Julia, olha, eu acho que ela vai se dar mal. Eu não queria que ela se desse mal, porque ela é até que nossa amiga, né, por mais que ela tenha mudado muito. É. Mas, bom, é melhor a gente deixar mesmo. Olha, ela tá bem indo embora, olha ali. Ela vai perder esse carro dela, essa Lamborghini. Você tem essa Ferrari e o dinheiro dela. E vai perder tudo, tô até vendo. Eu também. Ai, chegou o grande dia que eu vou trocar o meu carro, nem acredito nisso. Ai, eu tô muito ansiosa, vou lá agora trocar. Ai, meu Deus, cadê o senhor Francisco? Ele tem 35 anos, viu? Será que ele não chegou ainda? Ele tá meio atrasado. Tem um menino ali, mas eu tô achando que... Acho que ele é o senhor Francisco, né? Porque ele parece ter uns 18 anos. Ah, ei, garota. Oi. É, você que é Tiffany? Sou eu mesma. Ah, é, me acompanha, por favor. Quem é você? Eu sou o Francisco, me acompanhe. Mas você não tem 35 anos. É, é, eu tenho sim, vem, vem, me acompanha. Ah, tá bom, eu tô indo. Pega o carro e vem. Com o carro, garota. Calma, Francisco, que isso? Vamos, vamos, vamos. Oi. Oi, quase que você bate em mim, olha só, cadê os 3 milhões? Antes. Calma, já vou pegar, Francisco. Cadê o carro? Ah, tá vindo, mas me dá o dinheiro primeiro. Tá bom, eu tenho que te dar em bolsa de dinheiro, tá? Porque é muito dinheiro. Não tem problema, portanto que você me pague, deixa eu pegar aqui. Ótimo. É, então, garota. O quê? Ah, esse carro roxo agora é seu, tá? Esse fússio roxo e você acabou de cair num golpe. Não, não, não. Meu Deus, eu não acredito nisso. Roubaram minha Ferrari. Ele roubou minha Ferrari, agora eu tenho um Fusca feio. Ah, eu vou trazer minhas amigas pra elas me ajudarem. Bom, vem aqui tomar um arzinho, mas quê? O que aquele Fusca tá fazendo aqui em Brookhaven? Eu nunca vi um Fusca em toda a minha vida. Ele tá todo quebrado e feio. Ei, Sabrina, você tá vendo isso, um Fusca? Eu também. Ei, de que que é? Eu tô descendo. Tiffany? Tiffany, por que você saiu de um Fusca? Por que você tá rindo? Eu tomei um golpe. Eu não tô rindo. Eu tomei um golpe. Ele roubou minha Ferrari e meus 3 milhões. Tiffany, ainda a gente te falou que era um golpe. É mesmo. Não sei o que fazer. Eu não tenho mais nenhum dinheiro agora. Meu Deus, Tiffany. Você deu 3 milhões pra ele. Sim, eu perdi tudo. Meu Deus, Tiffany. A gente te falou que era um golpe. Ai, meu Deus. E agora o que a gente vai fazer? Calma, eu não choro. Eu vou tentar achar o seu carro. Sabrina, vamos ver se a gente acha o carro. Entra aí dentro. Vem, Tiffany. Entra aqui. Tá bom. Eu vou entrar. Eu vou comprar o meu carro. Tá bom. Gente, parece que eu tô vendo algo rosa. Aonde? Aqui. É o Ferrari. É o meu carro. Não acredito. É o seu carro, mas eu acho que você perdeu 3 milhões, Tiffany. Tiffany, eu acho que você vai ter que vender. E a gente te dar um carro. Mas o carro... Você vende o Fusca por 5 reais. É. Mas você tá tirando sarro de mim. Não, não salve, Tiffany. A gente tá te ajudando. Eu não tô nem tentando ter vocês mal. Imagina, né? Imagina. Mas tudo bem. Tiffany, você sempre... Vem aqui, vem aqui. Tá bom. O quê? Você sempre foi muito... Foi fresca. É. É. E também você foi muito patricinha. E também você falava mal de tudo. Você falou que a nossa casa não tava muito limpa, essas coisas. Aí a gente fica triste. É mesmo. A gente não gosta de ser tratada desse jeito. E a gente tá te ajudando. Você pode vender o Fusca por mil reais. Porque ele tá muito, mas muito quebrado. É. Meninas, me desculpem por ter sido tão malvada e materialista com vocês, tá? Tudo bem. Eu prometo que nunca mais vou fazer isso. E eu realmente acho que eu deixei o dinheiro subir pra cabeça e acabei tratando as pessoas que eu mais amo mal. Desculpem. Tudo bem, Tiffany. A gente te desculpa, mas a gente não quer mais essa sua atitude novamente. É. Tá bom. Então a gente vai ser sua amiga, mas você vai parar, né? É. Óbvio que eu vou parar. Então a gente vai te ajudar. Aí a gente tenta achar um emprego pra você, tá? Então, bom. Bora fazer compras pra te animar? Bora! Então, galera, a gente veio aqui no final do vídeo falar pra vocês, né? Se vocês gostaram, perguntar também. Já vai deixando o... Like! E também se inscrevendo no canal, gente. A gente percebeu aí, né? Que a Tiffany aprendeu a lição dela. E que é errado, né? Você tá toda metidinha desse jeito. É. Isso mesmo. E também não tratar as amigas assim. Exatamente, gente. Então espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!